A CIDADE NO BRASIL Orador da Semana da Família 2014, você vai assistir, você que acompanhou a gente na Semana da Família 2013, com certeza vai estar com a gente também em 2014. Ele é pastor adventista, é doutor em aconselhamento e é especialista em relacionamento familiar. Mas tem alguma coisa na sua vida que é muito importante para mim, Pastor Lamarques e Yara? Nosso primeiro encontro de casais foi com vocês. A Mari e eu tínhamos um mês de casados, a gente não esquece esse encontro de casais. Então vocês foram os nossos professores, muito obrigado. Espero que tenhamos ajudado a sua vida. Olha, tem ajudado bastante, viu? Tem duas meninas lindas que estão aí agora já profissionais quase. Pois é, é um privilégio ter vocês na Semana da Família em 2014. Como é que você conheceu essa moça, Pastor Edmar? Como é que você conheceu esse menino? Olha, foi no colégio. O colégio é uma benção, né? Quantos anos de casados vocês têm? Nós temos 37 anos, vamos fazer 38 agora. Que legal, que maravilha. E como é que foi? Como é que vocês se acharam? Então, eu estava chegando para o teológico no colégio e tinha um conselho do meu pai, meu filho, no começo, não namore, se concentre na preparação para o ministério. E eu falei, sim, senhor. Eu me propus. Eu fui extremamente sincero e honesto com ele. Mas antes de começarem as aulas, eu conheci essa preciosidade. E quebrei meu voto com meu pai. Nós estávamos no coral, Carlos Gomes, cantando. E quando eu estava lá sentada, ele entrou. Quando ele entrou, muitas minhas amigas falaram, você está passando a hora, você não namora, não? E quando ele entrou... Achavam que ela demorava demais para namorar, enquanto as outras já estavam namoricando por aí. Quando ele entrou, eu olhei para ele para fazer uma interessante. Eu olhei para ele e falei assim, com esse aí eu caso. Yes! Qual tem sido o segredo de vocês pudessem definir uma coisa para vocês se manterem juntos até agora? Eu acho que eu defino uma e a Yara tem outra, porque eu já ouvi numa entrevista da Darlate. A que eu defino é a nossa profunda comunicação. Tudo que temos, a gente fala um com o outro. Se for boa, a gente partilha alegria. Se for ruim, um conforta o outro. Mas assim, sem nenhum planejamento. Não é combinado quando eu precisar, você... Não! Quando eu vou para ela, que estou triste, a Yara sempre pensa uma maneira de me levantar o ânimo. E quando ela está abatida, preocupada com alguma coisa que a deixa ansiosa, eu venho com uma palavra de conforto. Se não tem nenhuma minha, eu trago a certeza da confiança em Deus. Mas tem sido assim, para mim, a marca do nosso relacionamento. E você, Yara? E quando não tem nada para falar, me abraça e fala, fica tranquila, porque eu sou muito ansiosa, vai dar tudo certo. Isso já me dá paz. E o segredo que eu acho é que nós temos praticamente 38 anos já de casado e nós nunca alteramos a voz um com o outro. Nós nunca brigamos. Nós já ficamos... Você já assumiu esse compromisso antes de casar? Não. Não, não assumimos isso, né? Compromisso sem falado. Eu acho que a leitura ajudou, mas não foi feito formalmente. Mas a gente, assim, nós temos desentendimentos, todo mundo tem, mas nós nunca dormimos desentendidos. Nem que a gente precise dormir com a da manhã, mas a gente resolve antes. É o que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a semana da família. Por que esse tema, famílias imperfeitas? Interessante, né? É exatamente porque as pessoas buscam uma perfeição na relação humana que veio a inspiração para nós de colocar esse título. Porque vamos trabalhar sobre isso mesmo. Que luta a gente tem por querer uma família melhor, mas melhor no sentido de perfeição. A gente busca algo no outro ou na relação que não existe. Mas há algo em nós que ajuda na relação que existe. E é aí que eu quero ajudar. Eu espero, com a graça de Deus, poder trazer essa referência. De que você pode estar insatisfeito com a sua relação. Mas você não desista de você mesmo. Porque se você desistir de você, acabou. Ninguém mais pode desistir. Quem assistir a semana da família pode esperar receber chamados de Deus, convites de Deus, para uma entrega da vida para Deus? Uma entrega da vida para Deus e mostrada em relacionamentos. Porque às vezes o indivíduo faz uma entrega na igreja, mas na hora da prática ele não sabe o que fazer. E eu quero trazer cada pessoa, cada noite, cada dia, cada palestra, cada conteúdo, para ela pensar o que eu tenho que fazer. Na relação com os filhos que vão namorar, na educação dos filhos, na relação marido e mulher. Enfim, é a relação da família, né? Ela é composta por pessoas imperfeitas. Por isso ela é imperfeita. Mas é uma perfeição, pelo menos apelada por julho. Falar assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso pai. Isso é um desafio. A semana vai tentar ajudar isso aí. Aliás, acho que vai ajudar. Agora, o seu convite para quem vai assistir a semana, olhando para quem vai assistir. Bom, eu queria olhar para quem está nos ouvindo agora e queria dizer para você, individualmente. Não olhe para os lados. Não veja se seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe vai estar prestando atenção, aprendendo ou não. Nunca bata no cotovelo dizendo aí para você. Mas procure concentrar-se dizendo o que eu posso receber dessa semana. O que que na minha vida essa semana pode fazer alteração. Porque eu quero, você deve dizer, eu quero me comprometer com Deus em fazer as mudanças que forem necessárias na minha vida. Isso vai alterar totalmente a imperfeição da sua família. Nos encontramos com você de 3 a 10 de maio. Semana da Família, Famílias Imperfeitas. Um abraço, nos vemos. Um abraço, nos vemos.